Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de um Diário de um Mestre Pokémon. Eu sou o Gudu do canal Gudu Oficial e hoje, dia 6 de julho de 2016, são 22 horas e 25 minutos. Começando aqui mais um episódio, que agora os vídeos estão acontecendo uma loucura, pelo menos nessa data. Então eu estou tendo que postar vários vídeos pequenos e curtos do dia a dia. Saiu aqui agora, acabou de sair essa notícia, que o Pokémon GO Live in the United States. Ou seja, o Pokémon foi oficialmente aberto para os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, galera. E também, óbvio, no Japão. Eu vou deixar no meu site, vou deixar linkado aqui também os links para o pessoal fazer o app, quem estiver usando aí iOS. E o pessoal que estiver usando aí, é para outros, outro mobile, né. No caso, o Pokémon GO, ele também não está avaliado ainda para a Europa, mas eles vão ter futuramente aí, vai ser disponibilizado. Olha que legal, cara, já está aqui no iTunes, eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo, se você quiser baixar e tudo mais, certo. Aqui você pode ver outros produtos, né, da Niantic, pelo próprio iTunes. Só que eu não sei, se eu pesquisar aqui no iTunes, se eu consigo encontrar aqui Pokémon GO diretamente, sem precisar do link. Vamos ver se ele acharia aqui. Porque o que acontece? Olha, ele não funciona, se você não tiver pelo link direto, ele não vai dar certo, tem até uma ID aqui do produto e tudo mais. O mesmo acontece aqui na Google Play, só funciona pelo link, por esse link direto aqui que eu vou estar passando para vocês. Vai estar na descrição desse vídeo aqui, ou lá na página que eu vou estar divulgando, certo. Se vocês estiverem vendo na página, vai estar lá os links, vai estar tudo aqui, né, nos comentários desse vídeo e na descrição. Infelizmente, o meu Zenfone, ele não está compatível, galera. Ou seja, se seu dispositivo não for compatível, ó, nenhum deles, ó. Que triste, né, cara, que triste, ó. Nem o China Mobile, Samsung, GT. Esses daqui são equipamentos do meu Memo, né. Então, no Memo, ele não conseguiu emular esses equipamentos aqui, o Mobile, Samsung, GT, etc. Não sei qual que eu vou ter que emular pelo Memo. Pelo Memo, eu estou tentando abrir aqui agora, mas ele deu um erro. Só para mim testar e fazer alguma coisinha assim, eu posso estar adicionando ou trocando o equipamento ali. E vamos ver o que acontece aqui mais. O Memo, infelizmente, ele está dando alguns erros aqui. Não sei por que está acontecendo isso agora. Já hoje estava funcionando normal. Vamos tentar abrir aqui pelo Memo Multi. Mas era só isso. É um videozinho bem rápido. Outra coisa que eu queria falar também. Como a Niantic, né, eu não consigo ver outro desenvolvedor, certo? Por exemplo, eu coloquei aqui na Google Play, ó, para pesquisar e ele não acha nenhum Pokémon GO aqui. Não acha, gente. Então, infelizmente, é só pelo link direto até ele ser liberado para o Brasil. E estar disponível. Se eu for clicar aqui também para a Niantic, né, para buscar aqui os aplicativos da Niantic, o que acontece? Eu não vejo ele aqui, ó. Porém, ele está aqui, ó, como a Niantic desenvolvedora, certo? Engraçado isso, né, ó. Não está aqui disponível ainda para o Brasil, mas enfim. No site da Niantic, ou no blog, ainda não saiu nenhuma notícia, né. Eu até vou ter que ver aqui se no blog, vamos ver se eu consigo acessar o blog deles. É, ainda não tem nada, mas não tem nada descrição ainda. Eles não atualizaram isso daqui ainda. Então, a gente fica meio assim, sabe? Pensando, tipo, pô, os caras demoram pra caramba para postar as coisas. Outro link também é a APK direta, pelo apkmirror.com. Aqui você realmente consegue achar Pokémon GO. Que alguém simplesmente baixou o aplicativo e transformou ele em APK. O instalou e daí converteu ele em APK e já era. Opa, agora já não está mais funcionando. Sei lá o que aconteceu aqui. Mas enfim, ó, já não encontra mais. Talvez eles tenham desabilitado para você ter, é, para você buscar APK, ó. Já não está mais funcionando. Vou colocar aqui como Niantic. Vamos ver se ele acha aqui como Niantic. Niantic, ó, beleza. Como Niantic ele está achando, ó. Ele acha aqui os app's, mas APK mesmo acho que não vai ter. Bom, teve, ó. APK teve. Então coloca como Niantic e vocês vão ver as APKs e os aplicativos. É, né, diretamente aqui pela Niantic, certo? Se eu clicar aqui ele vai achar o aplicativo. Vai ser a mesma coisa. Aqui está na versão 0.29, que é a versão mais estável. Mas no momento é isso, galera. Então você pode baixar ele pelo APK Mirror, né, que todo mundo está fazendo isso. Ou pelo link direto aí da Play Store. Ou se você tiver um iOS, eu vou deixar o link aí para quem quiser baixar. Mas, assim, é por sua conta e risco. No iOS ele tem 110 MB. Aqui no Android, né, ele tem 56. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. 58 MB. Você vai precisar do Android 4.4 ou superior. Então, né. E o que eu queria falar do processador, né, que eu acabei esquecendo. É que, assim, o Ingress, ele é desenvolvido pela Niantic. E o Ingress, olha que legal. O produto, ele funciona em todos. Ou seja, provavelmente, como a desenvolvedora é a Niantic, fez o Ingress. E a mesma base do Pokémon GO é a mesma base do Ingress. Os Pokestop, o mapa, é tudo a mesma base, galera. A mesma estrutura. Então, acredito que tem 90% de chances deles converterem o Pokémon para rodar, sim, em processadores da Intel. Se o Ingress roda no meu, que tem processador da Intel, por que o Pokémon GO não vai rodar? Certo? Então, é só uma questão de tempo mesmo, galera. Beleza? Eu vou deixar aqui. Vou ver se eu consigo mandar aqui, ó. Ele instalar, mas ele não funciona. Nenhum dispositivo, nem nada, infelizmente. Mas eu vou deixar ele aqui para me avisar, tá? Quando ele estiver disponível. Adicionar a lista de desejos. Foi adicionado. Assim, me avisa. Assim, ó. O produto já está disponível. E já era. Beleza? Então, está aí o lançamento oficial. Pokémon GO para os Estados Unidos. E não para o Brasil. Certo? Provavelmente, vamos ver se sai daqui uma semana para o Brasil e para o mundo inteiro. Porque já está tendo a tradução. E a gente vai ter que realmente esperar. Certo? Então, é isso, galera. Se você gostou do vídeo, você curte. Você compartilha. E nesse finalzinho de vídeo aqui, tem muitas pessoas. Vem aqui na minha página. Facebook.com.br E dá um curtir. E também se inscreve aí no YouTube.com.br E dá um curtir.com.br Oficial também. Tem muitas pessoas que estão com dúvidas. Eu vou tentar responder alguma delas rapidinho aqui no final desse vídeo. Se você chegou até aqui. Que... O que que acontece? As pessoas estão com um erro. Né? De dados. Geralmente, ele está falando. Ah, isso daqui não está funcionando. Deu conexão de local feio. Tá? Aí ele, ah, por que que no meu iPhone SE não está funcionando? Cara, é só trocar as informações. Ou você simplesmente vai ter que ver se o SE é acima do iPhone 5 e tudo mais. Outra coisa também. Às vezes a pessoa tem... Ele precisa capturar um desses três aqui. Que são os pokémons iniciais. A pessoa tem que escolher um só. Entendeu? E a pessoa simplesmente não prestou atenção e não sabe o que fazer. Certo? Outra coisa. O Pokémon GO, ele está dando um erro. Provavelmente é porque está dando esse erro aqui. Porque a versão do seu Android é inferior. Entenderam? Então, é inferior e não tem muito o que fazer. Certo? Infelizmente. Outro erro que o galera está falando. Ah, está dando esse erro aqui do servidor. Galera, o servidor lotou e é problema com o servidor. Então, tem que esperar voltar o servidor. Não adianta vocês ficarem reclamando, etc, etc. Algumas regiões do país estão funcionando. Algumas não. Aqui voltou 100%. Sabe? Então, está oscilando demais. O jogo ainda está no começo. Realmente vai dar muito problema. A outro com o mesmo problema. Às vezes o cara não tem nem conexão e está zoado. O que você tem que fazer? Tem que esperar conectar. Desconecta e conecta de novo. Para algumas pessoas, realmente o jogo não vai funcionar como é para funcionar certinho. Certo? Não sei se o pessoal que entrou vai tomar ban ou não. Não dá para saber isso. Certo? Outro pessoal aí que está falando que não consegue visualizar a câmera. Tem uma opção chamada AR aqui em cima. Que se tiver giroscópio, vai funcionar. Se não tiver giroscópio, não vai dar certo. Então, não adianta você tentar acionar a câmera. Tem que ter aquela opção AR em cima. Se não tiver, não se preocupe. Jogue normal. Certo? Aqui a outra. Fail to detect location. Ou seja, o jogo está bugado mesmo. Então, as pessoas têm que esperar. Certo? Então, esses foram os três ou quatro erros que está muita gente enfrentando. Primeiro é o erro de dados. A tela cinza, para quem tem processador Intel, não vai abrir. Esqueci de falar desse defeito da tela cinza. E a princípio é isso, cara. Vai ter que esperar aí. E paciência. Os Pokestops. Tem gente também que está dizendo assim. Ah, eu não consigo capturar os locais que estão marcando no GPS. São os mesmos locais do Ingress. Certo? Então, você vai ter que ir andando. Algumas pessoas não encontraram nenhum Pokémon. Cara, vocês estão parados na casa de vocês. Entendeu? E vocês querem achar Pokémon como, cara? Não faz sentido, sabe? Tipo, ah, eu não vi nenhum Pokémon. Eu estou aqui em casa andando, mas não tem nenhum Pokémon na minha casa. Por quê? Porque tem pessoas que simplesmente abriram a porta de casa e encontraram um Pokémon ali. Entendeu? Aqui o cara está com o AR conectado. Pode ver que a câmera dele tem giroscópio. Então, é simplesmente ficou ali. Foi renderizado e tudo mais. Tem gente que simplesmente não consegue. Aí está aqui. Quem tiver problema, segue esse vídeo aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui meio por cima. Do Fail Location. Só para ver o que acontece. Provavelmente é bug do GPS. Certo? Mas já existe aí um videozinho aí. Então, não tem muito o que fazer. Depois eu dou uma olhada. Mas coloque, ó. Failure to Detect Location Pokémon GO como resolver. Certo? É do canal aí Milésima Treta. Eu não sei como. Vamos ver aqui se eu consigo tirar alguma coisa de útil. Mas vamos ver, vamos ver. Aí tem uma bolinha, gente. Vocês podem perceber. Deixa eu aumentar a câmera aqui, ó. Tem uma bolinha. Que a galera também ficou preocupada. O que é essa bolinha? Aqui em cima, do lado esquerdo, tem uma bolinha. Isso significa que ele está sincronizando, pessoal. Então, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Provavelmente ele vai acionar o GPS. Eu nem vi esse video aqui ainda. Ele foi em ajustes. Vamos ver. O que ele vai mexer. Olha lá. Opções de desenvolvedor. Ah, tem isso ainda, né, cara. Permitir... Fictícia. Permitir o uso de localização fictícia. Ele desabilitou a localização fictícia. Aí já deu certo. O meu acho que nem tem isso. Quem que usaria localização fictícia? Eu sei que quem está jogando pela APK vai ter que ir lá nas configurações e deixar habilitado uma opção para... Nem sei onde é que ele foi aqui, cara. Deixa eu verificar aqui. Vamos ver. É porque não é todo celular que tem isso, entendeu? Então, meio que não ajuda muito. Então, você vai ter que desligar. Ó, opções de desenvolvedor. O meu acho que nem tem essa opção de desenvolvedor, cara. Gestão de energia, aplicativos. Vamos ver. Mais, servidor, trading portátil. Vamos ver se tem aqui. Desenvolvedor. Desen... Ó, o meu eu não tenho. Então, tem algumas pessoas que não vai ter opções de desenvolvedor. Então, não adianta. O que o meu tem ali, que deu certo, foi na parte de segurança, né? E você vai ter que ir lá em fontes desconhecidas. Aí funciona. Porém, esse daqui que tem... Esse celular aqui dele, que tem essa... Essa opção, depuração, etc. Opções de desenvolvedor. O meu não tem. Então, sei lá. Paciência. Na aba geral. No meu celular não tem. O app com acesso de uso. Tem aqui agentes de confiança. Smart Lock do Google. Tipos de arquivamento. Administração dos dispositivos. Visualizar e desativar administradores. Tipo de armazenamento. Então, o meu simplesmente não tem essa questão aí. Que o rapaz ali falou. Pra questão do GPS. Como muitos outros devem não ter também. Ó. Ele não tem opção. E aí? Entendeu? Ó. Não tem. Vai na opção pra ele. Ó. Telefone. Clique sete vezes em cima do número da versão. Retorne ao menu anterior. Desabilite. Cara. Tipo, não tem. Então, vai fazer o que? Se não tem. Sabe? Tem só o sobre aqui. Ó. A versão do Android. Sobre o telefone. Encerrando a opção. Número da versão. Número do modelo. Ó. Cliquei sete vezes. Abriu o Lollipop aqui. Abriu um pirulito gigante. Cliquei no meio. Nossa. Travou meu celular. E entra em programador. Desabilite. Agora você pode jogar normalmente. Cara. Apareceu só um pirulito maluco. Pra mudar a cor. E mais nada. Que bizarro, cara. É. Só apareceu isso. Bom. Enfim. Não apareceu nada. Fodeu meu configurar. Ou não. Enfim. Bom, galera. Era isso. O vídeo tá prolongando demais. Se vocês estão ainda com problema. Paciência. Gostou do vídeo? Curte. Compartilhe. Dá uma olhada aí. E realmente. Esperem sair. De fato. É. O Pokémon. Go. Tá. Para o Brasil. Né. E se vocês não quiserem baixar aí. Da Niantic. Ou dos Estados Unidos. Então. É. Esperar mesmo. E é ter paciência. Certo. Aqui o meu versão de programador. Não tem. Aí. Paciência. Mas é isso. Eu vou esperar. Liberarem para o Zenfone. E fui. Não esqueça. Gostou do vídeo? Curte. Compartilhe. E divulgue. Porque. As pessoas. Estão muito malucas. Estão postando cada coisa. Que. É um absurdo. Falou. ae. 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 O.